Vocês pediram e a Viva Brasil e After Entretenimento atenderam pela primeira vez em Portugal. Naldo Beni. Dia 27 de setembro no Armazém F, o show mais esperado do ano. Naldo Beni. Naldo Beni. Dia 27 de setembro no Armazém F, informações pelo telefone 939-175204. Naldo Beni, você não vai ficar de fora dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17. Naldo Beni, tira em Portugal, 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 tira em Portugal.